Olha, senhor presidente, é lamentável vermos também José Dirceu nesta semana ser reabilitado politicamente para logo ali poder concorrer em eleições, porque decidiu também a turma segunda do STF, por maioria, que os crimes de corrupção contra si, contra José Dirceu, prescreveram. Todos sabem, desde a época do Mensalão, o papel que José Dirceu teve, depois, agora, no período do Petrolão e todas as demais delações, mas não o STF, de mãos dadas com o crime, o STF de mãos dadas com os bandidos, promovendo injustiça e impunidade. Reabilita o corrupto José Dirceu e absolve, da sua condição de réu, confesso, o corrupto Marcelo Odebrecht. A que ponto nós chegamos no nosso país, senhor presidente? Eu, para concluir, quero lhe dizer que continuo trabalhando aqui na Câmara dos Deputados, representando meus eleitores que querem um Brasil melhor. E quero também dizer a todos os colegas que nós não abriremos mão dessa nossa batalha diária, mesmo com toda a injustiça, toda a tentativa de censura e de perseguição. Eu não me curvo a bandido e não temo chamá-los pelo nome que tem. Eu quero um Brasil melhor. Eu quero um Brasil justo em que o STF seja respeitado, seja uma instituição séria. Mas Dias Toffoli e os demais ministros colocam, lamentavelmente, todo o judiciário brasileiro que não merece isso, numa situação de profunda vergonha para todo o nosso Brasil. Eu quero concluir dizendo, senhor presidente, que o cidadão brasileiro pode sim contar comigo e com a oposição aqui na Câmara dos Deputados. São momentos difíceis, mas há de chegar o dia, e tenho convicção e fé em Deus nisso, em que os corruptos de verdade, esses sim, sejam punidos. E o cidadão honesto tem a tranquilidade, tem a tranquilidade de não ser perseguido por dizer aquilo que é verdade. Porque hoje as coisas estão invertidas. Aqueles que estão no governo perseguem quem diz a verdade, para poderem mentir à vontade. E aqui a governo me refiro não apenas ao Executivo, mas também ao Supremo Tribunal Federal. Chegará o dia em que a situação se inverterá. E aí, senhor presidente, e aí, senhor presidente, felizmente, nesse dia, a nação brasileira voltará a sorrir com justiça, democracia e liberdade. Muito obrigado. Só no Brasil acontece uma merda dessa. E como é que as pessoas, como é que o povo vai acreditar nos juízos quando um juiz faz uma coisa dessa?